Você recebe a aposentadoria do governo? Quanto que você recebe por mês? Acho que é 900 reais. 900 reais, por que motivo você recebe essa aposentadoria? Porque eu tenho epilepsia. E usa tudo de droga? Não, também não, né, senhor? Me pega a minha tarde, né? E o resto você usa de droga? Que tipo de droga que você usa? Cocaína e maconha. Cocaína e maconha? E o governo te pagando pra isso? Sério? Olha pra câmera, senhor. Olha aqui. O governo tá te pagando pra você usar droga. 900 reais por mês. Repete pra mim. É isso mesmo. Tá pagando pra mim, pra droga mesmo. O cara mandou. Repete. Quanto que você recebe por mês? 900 reais. Quantos anos você tem? 20. Aposentado? É, ó. Por que esse país tá de jeito? E usa o dinheiro todo de droga? Tudo não, né, senhor? Cocaína? Maconha. Cocaína e maconha. Fala seu nome todinho pra mim. Daniel Tadeu Luiz da Silva. Daniel? Tadeu. Tadeu. Luiz da Silva. Luiz da Silva. E ou seja, rodou em quê? 5'7 e tráfico. Um 5'7 e tráfico. Depois de aposentado você rodou? Não. De menor. Você é aposentado desde quantos anos? Ah, eu nem sei não, senhor. Minha mãe que mexe com meus negócios, eu nem me escuro. Tem muito pra já, né? Tem. Foda, né? Fala pra mim aqui, ô... E o que que você tava fazendo aqui agora? Pinchando. Você tava pichando? Tava. Pra trabalhar você não pode não, mas pichar o muro dos outros você pode. Posso. Mas tá pichando, né? Só tinta. Só tinta. É isso que você tá vendo. Só tinta. Agora vai o...